Música A Prefeitura de Indaiatuba e a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado, inauguraram a UBS Paulo de Souza no Jardim Maritacas. Música Uma unidade de saúde num bairro como esse, ela passa a ser a referência para a população, para todo tipo de atendimento. A importância dessa unidade em 20 dias de atendimento, nós já fizemos 700 doses de vacinas aqui. A gente recebe essa unidade com muita responsabilidade, porque a gente sabe que esse bairro esperou por essa unidade por muito tempo. O que a gente pede para a população aqui do bairro, que estiver assistindo, para que tudo que for necessário venha até a unidade de saúde. Tenha como referência a sua enfermeira aqui, o coordenador da unidade, que é o Ayrton. E não vá para o AOC, para a UPA, enquanto a gente tiver a unidade de saúde aberta. Porque nós temos uma sala para fazer atendimento mais complexo, um atendimento de urgência pode ser feito aqui na unidade. O importante é a população entender que a referência desses bairros, do entorno aqui, desse território, a partir de hoje, passa a ser a unidade Maritacas. Uma satisfação enorme nós podermos estar inaugurando mais uma unidade de saúde aqui em Dayatudo. Uma unidade, a UBS Jardim Maritacas. Uma UBS nova, conseguida através do nosso deputado estadual Rogério Nogueira, junto ao governo do estado, moderna, com consultórios todos novos, equipamentos novos, equipamentos de última geração. E uma equipe já treinada e pronta para atender uma região com mais de 20 mil pessoas. Vários bairros, Jardim Paulista, Paulistano, União, Jardim dos Maritacas, também aqui o Jardim dos Colibris, o Vitória Regia, a Sabiás e uma boa parte do Jardim Morada do Sol. Uma região enorme, em franco desenvolvimento, que havia necessidade de ter essa unidade. Uma unidade que vai poder dar um bom atendimento e melhorar muito mais a saúde, não só dessa região, mas da nossa cidade como um todo. É em Dayatuba, gente, sempre investindo, sempre planejando, sempre fazendo gestão e sempre olhando para o futuro. Cuidando das pessoas e dando uma melhor qualidade de vida para todos.